Música Maxi, boa noite. Agora a câmera tem que pegar o boa noite de vocês aqui, família. Vamos lá. Boa noite, família! Boa noite! Pique o programa do Silvio Santos. É isso aí, porra. É o seguinte, família. Batalha da Aldeia especial. Estamos aí chegando às férias. Temporada de verão tá chegando aí. A gente vai entrar em recesso a partir do dia 21, onde a gente vai fechar o ano com a edição feminina. As minas, as monas, tá ligado? E é isso, velho. Tá todo mundo convidado pra colar também, mano. Então, todas as garotas, mano, que querem rimar na Batalha da Aldeia, agora é a hora, velho. Vamos lotar aqui de pessoas a fim de fazer uma batalha foda. Então, mano, conto com todos vocês. E semana que vem teremos uma edição especial de trap, tá? Não é edição de trapstar. É edição de trap, mano. Só beat de trap. E o bicho vai pegar, mano. Vai ter uns patrocínios pesados semana que vem também. O Nog do Costa Gold vai fortalecer nós aí de uma maneira fenomenal aí pela primeira vez aí. Satisfação máxima, Nog. Tamo junto, guerreiro. E hoje, mano, teremos aí uma premiação de 250 reais pro campeão. Um admirador da Batalha, mano, que gosta pra caramba da gente, quer ajudar os MCs aí, mano. Então, uma salva de palmas aí pra essa pessoa. Pediu pra não divulgar, mano. É de coração mesmo, tá ligado? E, porra, máximo respeito. E, galera, a Tsunami, vocês já sabem, mano, que tá com nós aí. Já faz uma cota, mano. Sempre fortalecendo a BDA daquela forma. E, velho, os caras tá com uma árvore de Natal aqui lotado, velho, de Tsunami. E olha o tanto de fardo de energética que tem aqui. Tá vendo tudo esses fardos de energética que tem aqui atrás, aqui, ó? É pra vocês. Levar pro bailão. É pra vocês. Esses papelzinhos aqui que tá na minha mão Só vai ganhar quem agitar essa porra de verdade, velho. Nossa, assim não vai ganhar nenhum gole, velho. Assim não vai ganhar nenhum gole. Eu quero saber, cadê o lado A? Cadê o lado D? Cadê o lado C? Vem, tá fraco. Cadê o lado D? Mais peinado. Tá mais peinado que tudo. O lado A é o lado B é o mais forte, hein, mano. De verdade, galera, ó. Olha o tanto de energética que tem aqui, ó. É pra vocês também, mano. Todo mundo que agita essa porra hoje, mano, vai ganhar energético, velho. Satisfação de Tsunami. Uma salva de palmas pra Tsunami energético, velho, velho. Porra. Isso que é um presente hoje de Natal. Então, galera, eu tô vendo aqui que não tem muita gente animada. Vai sobrar até a última edição do ano. Vai levar embora pra tomar com vodka. Vai ser daquela forma, mano. Então, velho, vocês que querem também adquirir os produtos da Batalha da Aldeia. Tá tendo boné, tá tendo camiseta, tá tendo adesivo, tá tendo cordão. Aqueles cordão de chaveiro. Mano, só os kit mais brabo, velho. Então, você que tá afim, mano, de adquirir o seu kit, mano. Olha lá o pessoal ali, ó. E aí, Malcom? Olha o boné da Aldeia ali na cabeça do parceiro, ó. Satisfação, irmão. Tamo junto. É isso, mano. Adquira os seus produtos, mano. Porque aqui atrás, ó. A organização tá aqui, ó. Só dá um salve. A lojinha tá lá na calçada? Lá na calçada? Aqui atrás, o JP aqui, ó. No banquinho ali, ó. Aqui atrás da mesa aqui, ó. Tem um banquinho na praça. Só cola ali, mano. E é isso, mano. Vamos se fortalecer, fazer parte da nossa família. E poucas ideias, mano. Poucas ideias. Qual foi o cão? Quantos MCs inscritos hoje? 60? Eita, danado! É gente pra dedé, ó, tio. É, mano. Temos aí convidados especiais, mano. Fazia tempo que eu não vi esses meninos. Eu rendo saudade, velho. Mas aí, fala o número de 1 a 60. Mano, por que todo mundo fala o último número, velho? Puta, que frio, hein, mano. Olha a falta de criatividade, velho. Olha a porra, velho. Vou pensar no 11, tá ligado? Ninguém pensa no 11. Ninguém falou 11. Mas é isso, irmão. Tô brincando. Número 60, Lucão. Chave de Juju Na Mercedes-Benz Eles me invejam Mas o que...